Aí pessoal, o resultado já das couves que eu plantei, couve manteiga, já colhi três ou quatro, cinco vezes, olha a beterrabinha, coisa linda, olha, muito linda, tomate, resultado do tomatinho que eu colhi ainda há pouco, beleza, lindo né, e toma ali chuva, chuvinha muito boa, que eu estava esperando, está caindo hoje aqui.